Eu gostaria apenas de falar, senhor presidente, com relação às inundações. Eu talvez não tenha tido ainda falado depois que o Maxwell abordou a questão do esgoto da Nova Holanda, mas eu queria me ater especificamente com Nova Holanda. Então, eu visitei lá, o senhor visitou lá, o Julinho constantemente está lá também. Também, recentemente, eu e o vereador Maxwell fizemos uma abordagem ali, no que diz respeito ao esgoto, porque o esgoto estava voltando, retornando para a casa das pessoas. Aí, vereador Igor, a gente teve uma grata surpresa de que existe uma estação de tratamento de esgoto inoperante na Funemac. E essa estação de tratamento de esgoto está sendo transferida para Nova Holanda, porque a vazão de tratamento dela, ela permite que seja feita ali para atender aqueles moradores. Então, nesse sentido, a parte do esgoto, a gente acredita que nos próximos 90 dias, o secretário de obras, já teve autorização do prefeito, já está fazendo esse deslocamento. Mas, com relação à macro-denagem que gera as inundações e que é o mais grave, a urbanização de um bairro é composta de cinco itens. Rede de água, rede de esgoto, rede de drenagem de água, a parte de pavimentação e também coleta de lixa, considerado urbanização também. Então, nesse quesito, ali a macro-denagem pecou muito. Não adianta falar em combate à inundação em Nova Holanda, se o Poder Executivo não dispuser do empenho de efetivar a obra que vai resolver, como resolveu em outros bairros de Macaé, que é a construção de um piscinão. O piscinão é uma obra que finaliza a macro-denagem em um bairro que vive abaixo, quase, do lençol freático, que é o caso de Nova Holanda, que é muito próximo e em alguns pontos abaixo do nível do mar. Então, nesse sentido, a gente está aguardando a definição do secretário de obra, que diz que está disponibilizando esses sete milhões de reais, para que se efetive a construção desse piscinão. Então, somente o piscinão vai dar fim às inundações. Do contrário, não existe milagre, não existe nenhuma outra ação. Vai continuar inundando em dias de chuva, senhor presidente. O prefeito já se reuniu com os moradores de lá no início da semana, se reuniu ontem também com os moradores de lá. Amanhã o prefeito tem uma outra ação. Está, parece que, trocando a fiscalização da obra lá para poder finalizar. E ele se comprometeu em terminar esse piscinão. Se terminar esse piscinão, não vai mais inundar. É uma equação simples, uma regra clara. E, para finalizar, senhor presidente, eu queria falar que, infelizmente, eu acho, eu respeito a posição do vereador Marcel, só sobrou nós dois no Partido dos Trabalhadores, mas eu me nego a falar sobre política interna e plenária, porque eu acho que a gente já tem tanto problema de âmbito nacional, para dar conta, e de âmbito municipal, a gente aqui colocar as nossas vísceras, as nossas imensas divergências e problemas em plenário, acho que nada vai contribuir para que a gente ache uma solução interna do Partido dos Trabalhadores, que tem hoje uma direção, de fato, que não se reúne há muito tempo. Mas, de antemão, para responder apenas ao vereador, nosso mandato e nossos membros do diretório estão à disposição para qualquer convocação que a direção venha a fazer no município de Macaé para a gente estar discutindo os rumos do Partido. Muito obrigado, senhor presidente.